Música Oi, oi, oi! Bom, hoje vim trazer para vocês uma maquiagem de carnaval com acessórios como estes, com estes brilhinhos e estes glitter se vocês já estão maquiadas e querem ir para o carnaval essa maquiagem é ideal porque basta fazer uma maquiagem ou se quiserem podem carregar mais nas cores com outras cores e só colocar estas coisinhas que é os brilhos e o glitter que vocês vão arrasar e se quiser aprender continuam assistindo Música 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 Ok, agora passando ao glitter eu comprei estes dois eu comprei dourado e prateado para ficar para combinar com qualquer roupa aí vocês usam a roupa que quiserem porque estas duas cores combinam de certeza Música 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 Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo se gostou vocês já sabem não se esqueçam de colocar um gostei inscrevam no meu canal para ver os próximos vídeos beijão enorme e até a próxima e o meu carnaval Música